Membro da Comissão de Jaira Igreja Fon, no responsável construtor da igreja Aymutin, César Vital Moreira, a sua preocupação em base a minha terça-semana. César até tem igreja na rua, na fase de construção e atingir em região do Açã Nuluresim, no retém apoio dos serrâneos parroquias São José Aymutin, incluindo parroquias de Lugnian, a Mútua do Dólar Americano, em região de Lima Nuluresim. A construção finaliza o governo aloca orçamento remontante do Açã Nuluresim, a proposta é a bioquímica, mas, na realidade, o governo aloca orçamento remontante do Açã Nuluresim, no Nesidag finaliza a construção referência. O serviço é o atraso, e o bom trabalho é o melhor do Açã Nuluresim, em cima da cor. A minha dificuldade teve, teve só o ralo de serviços, não é? Agora, o problema é que todo o livro é que o material fininho, não é? É que eu tenho mais livros, mais trabalhos. Agora, eu tenho mais, 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 o material é meu, ele mobiliza. E não é problema, não é sério, vai ter na situação. Eu tenho a minha aproximação com o membro do Parlamento do Balo, a sociedade civil, mas eu tenho que fazer isso. O orçamento é mais ou menos 1,5% de 1 ano, eu prometo, pelo menos o princípio de 1 ano, eu acredito. O princípio de 1 ano, 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 eu acredito.